Vai, sai da frente, controla a emoção DJ Bala tá tocando, é o terror da produção Vai, sai da frente, poetizo com as palavras MC Bruninho, fechadão com DJ Bala É nóis DJ Bala Quando bate a ilusão, não tem como esconder Era muito forte o meu amor por você O caminho foi mó batalha, mas eu levei na fé Agora eu não me iludo por uma rosa qualquer Coração foi machucado, teu discurso não convém Quando eu estava contigo tudo parecia bem Você de repente, ha, estragou foi tudo Criou uma ilusão e fez seu próprio mundo Só que eu sou moleque top, já me abalei demais Agora sem você, conquistei a minha paz Pouco amor é ilusório, sem maldade eu vou falar Suas promessas de paixão não se veio concretizar Ouvi essa letra, escuta o meu recado É, ficou confusa e perdeu, sou namorado Agora eu sigo em frente, sem neurose eu vou dizer Mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender Olha infelizmente, tu me magoou Um dia vai provar do veneno que criou Dona ilusão, eu já te esqueci Quem ama de verdade não faz sofrer assim porque Dona ilusão, eu vou te dizer Um dia vai ser tarde você vai se arrepender Dona ilusão, eu já te esqueci Quem ama de verdade não faz sofrer assim porque Dona ilusão, eu vou te dizer Um dia vai ser tarde você vai se arrepender Mas a vida é muito louca, nas lembranças eu não me iludo Você tinha beleza mas faltava o conteúdo Agora eu não choro para ter o seu amor Eu já me conformei e tudo acabou E dessa história toda aprendi uma lição Não confie em ninguém, não se jogue de coração Se amar fosse pecado, o pecado eu cometi Agora eu tô perdoado porque eu já te esqueci A decisão foi sua, veio me abalar Só que agora eu tô forte e não consigo mais chorar E eu vou te dando um papo, nada é pra sempre Essa batalha eu superei porque o certo sempre vence Termina essa canção que você seja feliz Meu coração agora tá melhor longe de ti É o MC Bruninho expressando sentimento Essa mina machucou e pra ela é só lamento É o MC Bruninho cantando com coração Versão 2010 da Dona ilusão É o MC Bruninho mantendo a melodia Essa vai pros mano e também para as gatinha Dona ilusão, eu já te esqueci Quem ama de verdade não faz sofrer assim porque Dona ilusão, eu vou te dizer Um dia vai ser tarde e você vai se arrepender Dona ilusão, eu já te esqueci Quem ama de verdade não faz sofrer assim porque Dona ilusão, eu vou te dizer Um dia vai ser tarde e você vai se arrepender